A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 15 versículos 1 a 8 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor Todo ramo que em mim não dá fruto ele o corta e todo ramo que dá fruto ele o limpa para que dê mais fruto ainda Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei, permanecei em mim e eu permanecerei em vós Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira Assim também vós não podereis dar fruto se não permaneceres em mim Eu sou a videira e vós os ramos, aquele que permanece em mim e eu nele Esse produz muito fruto porque sem mim nada podeis fazer Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados Se permaneceres em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres e vos será dado Nisto o meu pai é glorificado, que deis muito fruto e que vos torneis meus discípulos Caríssimo irmão, caríssima irmã Há uma palavra do evangelho que a igreja nos oferece hoje Que vem a ser vivida e praticada com intensidade O ramo que dá fruto é podado Ele é limpo, ele é purificado Quando eu tomo consciência de que Deus pensa em mim Que eu não sou um acaso diante dele Mas que no pensamento eterno de Deus Eu conto, você conta Você faz parte desse amor eterno de Deus E isso é altamente consolador A certeza de que você não é uma bolha Mas você é alguém É amado como filho e amado como filha E que Deus não permite Nada que não seja para o nosso proveito E Deus sabe Aproveitar As perseguições As incompreensões As enfermidades As crises As escuridões Para podar E esta poda Limpa a árvore frutífera Quando a gente vê o quanto é importante A limpeza das árvores de fruta Porque de repente vão crescendo aquelas parasitas Que tiram a vitalidade Por exemplo Eu vivo em Belém Quantas mangueiras nós temos Essas mangueiras pela rua afora Quando aqueles parasitas vão crescendo A própria planta perde a vitalidade As podas são muito importantes E alguém pode considerar Como um desastre As dificuldades que experimenta na vida No entanto Aí eu vou a São Paulo Tudo concorre para o bem Daqueles que amam a Deus Se eu enxergo Como poda Como purificação Todas as coisas que acontecem Eu não desperdiço As lições dos acontecimentos O ramo para produzir muito fruto Vem a ser podado E podado com amor por Deus Ele corta o que está sobrando Ele purifica Ele queima Aquilo que não serve Mas para que nós produzamos mais frutos É a palavra de vida eterna Como pra onde nós Obrigado.